Novas regras de segurança do PIX Fala investidor Michael Lima aqui O PIX, ele é seguro ou não é seguro? Quero saber a sua opinião, hein? Qual que é a tua opinião? Fala pra mim aqui nos comentários desse vídeo Bem, acho que como tudo na vida, há vantagens e desvantagens E uma coisa que a gente tem que saber é se proteger Bem, vamos conhecer então as novas regras de segurança do PIX Muita gente fala aí que é controle governamental Não deixa de ser, de certa maneira, mas até a identidade Fiz a identidade de graça, claro, porque tudo é controle do governo Vamos lá, vamos entender regras de segurança do PIX Então a partir do dia escuro, do dia nada Ah, agora sim, eu vou deixar sim pra você ver a vida como ela realmente é A partir do dia 1º de novembro PIX somente até R$200,00 para celulares não cadastrados Ou seja, o máximo R$200,00 por operação Ali por PIX, por transferência E no máximo R$1.000,00 por dia Então é muito importante você analisar qual celular que você está cadastrando do PIX Lá na sua instituição financeira Bem, montagem disso, aquelas pessoas não autorizadas Quando eu falo aqui pessoas não autorizadas Eu estou falando de furto, roubo do bandido As pessoas não autorizadas terão menos interesse em coletar dados de login e senha da vítima E também quando eu falo coletar dados de login e senha da vítima Eu quero dizer terão menos interesse em roubar, furtar aí os seus dados Bem, existe uma playlist aqui Vou deixar no card aqui em cima Falando mais sobre PIX, cuidados que você deve ter com PIX E não esquece de me contar nos comentários o que você achou dessas novas medidas do Banco Central Grande, grande abraço e até o próximo vídeo Venha fazer parte do Começando a Investir Você vai ter acesso ao novo mundo dos investimentos Com a linguagem mais fácil do Brasil e pelo valor mais irrisório que você vai encontrar Aponte a câmera do celular para o QR Code para saber mais Com a linguagem mais fácil do Brasil e pelo valor mais irrisório que você vai ter com PIX